Como controlar a bola curta? Uma coisa muito importante é entender bem o movimento antes de querer só executar, tá? Quando a gente dá uma bola curta, a primeira coisa que a gente tem que saber é que numa empunhadura continental a curta vai funcionar melhor. Por quê? Porque quando eu virar a raquete eu consigo deixar ela que nem uma bandejinha, eu consigo deixar ela bem reta. Segunda coisa, é que eu tenho que saber que a bola curta eu tenho que fazer quando eu estiver equilibrado, sempre que eu estiver equilibrado eu vou fazer uma bola muito melhor, tá? E como é que eu me equilibro? Eu me equilibro não chegando tão próximo da bola e eu vou fazer sempre o quê? Sempre colocando a minha perna na frente e fazendo a base contrária. Quando eu for no forehand eu vou com a minha perna esquerda e quando eu for no backhand eu vou com a minha perna direita. Uma outra coisa também bem importante é que quando eu vou para a bola curta eu tenho que usar o mínimo possível do punho, tá? Eu vou fazer uma elevação da bola. Então eu vou chegar, primeiro pisar e depois eu vou estar elevando. É muito barulho. Essas motocas aí... Ai meu Deus do céu. Geralmente eu vejo o pessoal tentando usar o punho aqui para bater na bola, tá? Quanto mais equilibrado e quanto menos eu utilizar o punho, mais fácil eu conseguir deixar essa bola lá do outro lado mais baixa. Uma dica de exercício, você vai pegar o seu amiguinho, sua amiguinha, vai colocar ela lá do outro lado e vai pedir para ela jogar a bola e você vai primeiro deixar a bola bater, equilibrar e passar para o outro lado. Bateu, controlou, passou para o outro lado. Sempre indo e voltando da linha dos três. Controlou, passou. Controlou, passou. É isso que você vai fazer. Você vai perceber que o seu equilíbrio e a sua bola vai cada vez mais baixa lá para o outro lado. De 0 a 10, como é que está a sua curta? De 0 a 10, como é que está a sua curta?